Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim, ainda a notícia acontece, Fabiano Cavalari e Panessi. Vou tentar fazer aqui um compacto, agradecendo a Santíssima Trindade, nós será junto. Passou a primeira vez, conhece o canal? Por favor, conhece. Fabiano Cavalari, Cavalari com dois L no YouTube, televisãozinha com as faixas coloridas. Snobin, status, WhatsApp, imagens pintadas, domingo, 21 de março de 2021, a partir das 11h55 da manhã, que ele começou a postar por sinal. Arroba carlosjordi, PT e pessoal representam no Ministério Público para impedir a Prefeitura de Sorocaba de fazer tratamento precoce de coronavírus. Arroba jh.bolsonaro, Rio Grande do Sul, pessoal vence ação judicial para proibir tratamento precoce de acordo com a postagem do deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Blog do Mogiano. Onde estão os... Vai analisando aí. Leitos e respiradores do hospital de campanha? Professor Olavo de Carvalho. Prevendo falta de leitos, os caras montaram mil hospitais de campanha, depois fecharam todos e passaram a culpar o Bolsonaro. Fernando, underline franciscini, Folha de São Paulo, dono do grupo RBS, recebe, que é do sul do Brasil, né? Afiliada da Rede Globo Televisão. Recebe alta após tratar coronavírus com cloroquina e azitromicina. Brasil, underline, pátria, underline, amada. Ivermectina supera vacinas, mais 83% de eficácia contra o coronavírus. Certo? Revela a ciência. Meu partido é o Brasil, 2008. Pessoa perdeu o irmão, falta de leito. Que eles falam que agora, né? Não, já há muito tempo que vem vindo, né? O Alain dos Santos. Pseudociência não é religião. E mainstream não é ciência, por definição. Certo? Um comparativo aqui, 2004. O salário mínimo era R$ 260,00. Gasolina custava R$ 8,20. Ou seja, era 0,85% do salário do povo. O gás de cozinha é R$ 39,00. 15% do salário do povo. Em 2021, salário mínimo R$ 1.100. Gasolina, R$ 5,20. Com 0,47% do salário. E o gás está R$ 85,00 com 77%, é isso? Do salário. Para comparar, pessoal que não entende, sem julgar ninguém. O DPVAT, para ser comparado, no governo Bolsonaro é R$ 12,30. No governo do Lula, era R$ 292,01. Certo? Pois ele não faz nada, né? Professora, né? Prof. Paula Marisa. Enquanto o povo aceitar a ditadura sanitária, vai continuar. Vagina, álcool gel, máscaras, vírus, mortal, blá, blá, blá. Aí o Brandy Souza colocou. Povo submisso, que aceitou todas as restrições. Não acha que... Ele não acha que volta ao normal até então. É... Aí ele fala aqui também sobre transportes lotados, etc. Aglomeração, que não resolveu nada. Aí segue um outro comentário. Resumido, eu resumi porque é muita coisa, né? Lockdown é a medida sanitária hipócrita de quem ganha dinheiro do Estado. Aí a Paula Marisa também comentou. É só por 15 dias para achar, vira folha, taracurva. É só até chegar a vacina. O vírus sofreu mutação. Volte ao começo e repita infinitamente. O povo fala. Toque de recolher indiscriminado, fome, perda de direitos garantidos na Constituição e o número de mortes aumentando. Paula Marisa comentou. Ditadura é quando o presidente escolhido pelo povo defende a liberdade. Democracia é quando o governador quer... Como é que é? Governador diz o que você pode comprar no mercado. Supermercado. No mercado. Augusto Nunes. Depois do fracasso de um lockdown mais rígido que o anterior, governadores e prefeitos decretam outro lockdown ainda mais arbitrário. Carlos Jordi também comentou. O caos vem aí. Na verdade, é o Bolsonaro falando, né? Entre aspas. Vai tirar o povo de casa. Vamos ter problemas que a gente nunca esperava. Ter problemas sociais gravíssimos. Aí vai seguindo. Arroba consciência conservadora. Hashtag fica em casa. É maravilhoso para funcionário público ou para alguém desempenhar o seu trabalho atrás de um computador e ter a sua renda garantida. Como um pedreiro ou um vendedor ambulante vai desempenhar um home office? René Venancio. Resumir, porque é bastante informação. Poder insuperável e surpreendente da esquerda. Tirar a PM do encalço dos criminosos e voltá-la contra o povo na repressão aos trabalhadores e chefes de família. Siqueira Júnior. Nenhum narcotraficante foi tão humilhado quanto um, vira aqui a folha, comerciante ou ambulante nesta pandemia. Marco Feliciano. Acho que é deputado federal, né? São Paulo. Estado mais rico do Brasil. E com a melhor infraestrutura de transporte. A mídia diz que 54 municípios paulistas estão quase sem oxigênio. E aí, governador? Vai culpar o presidente? Gente, Paula Marisa comentou aqui. Isso aqui é do Instagram, do Facebook, do Twitter, nesses comentários também. Amanhã, que foi hoje, por sinal dia 21, domingo. Há desobediência civil no Rio Grande do Sul. Comerciantes de todos os setores estão se organizando para abrir, independentemente de decreto ou de decisão judicial. Vai ser lindo. Olha aí. Luiz Ernesto Lacombe, grande jornalista, hein? Mas quando morre alguém, a culpa é do presidente. Uma postagem de direita conservadora forte. Médicos entregam carta de apoio a Bolsonaro sobre tratamento de coronavírus. Tratamento precoce, né? Com certeza. Ivermectina é eficaz contra o coronavírus, certo? Estudo britânico, taxas de sobrevivência acima de 83%. Eduardo Bolsonaro, genocida é quem proíbe tratamento precoce, arroba Brasil de direita. E o último comentário aqui, de profe Paula Marisa. Decisão, aliás, do Eduardo Bolsonaro, também foi compartilhado por arroba Brasil de direita. Profe Paula Marisa. Decisão justifica, no caso, decisão, justiça libera retomada da congestão e das flexibilizações da bandeira preta na segunda, segunda-feira, então amanhã, para o sinal de 22 de maio de 2021. Decisão abre caminho para reabertura de comércio e serviços considerados não essenciais a partir desta semana. Mais um compacto aí. Tem mais. O que vocês acham sobre isso? Vai pausando o vídeo devagarzinho, que é muita coisa. Tem mais. Na bota. Boa.